Eu tenho coisas afiadas. Nós somos como um só. Sim, eu sou uma arma. A esfera está com raiva. Que estranho. Eles gritam porque eles continuam morrendo. Eles se repartem tão facilmente. Como podemos juntar suas partes novamente? Subirá na vida quando pegar um elevador. Dando corda, ouço o som de coisas macias. Motivador. Vamos. Isto é muito excitante. A morte é um jogo divertido. A esfera está impaciente. Com Tic Tac, o tempo se vai. Porque eles estão correndo. Devastar. Devastar. Pulsar. 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 Devastar. Proteger. 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 Devastar. Eu conheço o que bate dentro deles. E sei como fazer parar. Lançar. Lançar. Lançar.